E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida Agradecer a todos vocês por mais uma história do canal Nordeste é Vida E olha só gente, a gente se debruça com uma imagem dessa A casa que cai, uma casa que cai e começa um desafio muito grande para o canal Aí eu tenho que agradecer a cada um que assiste, que nos ajuda, de certa forma Dando seu like, seu joinha, isso é muito importante E a Deta me dando socorro dentro dessa casa Onde poderia ter acontecido uma tragédia Mas Deus é bom a todo tempo Deus é bom a todo tempo Quero mandar um abraço Eu não vou lembrar o nome, eu tenho um problema com o nome Mas para uma pessoa que me reconheceu em Serra Talhada E ela vai saber de quem eu estou falando Que não perde um vídeo E segundo ela, falou que tinha ganhado o dia Em ter visto eu e minha esposa ontem em Serra Talhada E a gente fica muito feliz, né? Quando a gente é reconhecido nas ruas E Serra Talhada é uma cidade muito grande Ali no hospital, onde nós fomos visitar meu sogro E três pessoas reconhecem Reconhecem ali E a mulher dá um abraço na gente O esposo dela dá um abraço na gente E a gente fica muito feliz Isso é o que incentiva Incentiva a gente a ajudar aqui As pessoas O reconhecimento Isso é muito bacana, gente Muito bacana Quero mandar um grande abraço no seu coração Minha amiga, né? Eu não vou lembrar Realmente eu não vou lembrar o nome Estou tentando lembrar aqui Mas não vou conseguir lembrar o nome Viu? Quero mandar um abraço A todos vocês que nos assistem Nos acompanham Né? E falar para vocês Que é um motivo de grande honra Estar aqui hoje Mais de seis, sete meses Aqui nessa luta Aqui, gente Nessa luta aqui Para construir a casa das vovozinhas E agradecer a todos os seguidores Que tem nos ajudado Né? A A A transformar Vidas Aqui no sertão do Pernambuco A dona dela está ali E eu quero mostrar a casa Depois falar um pouquinho com ela Ela mandou um abraço para vocês Né? E olha só, gente Obrigado, Celis Lene E sua família Que Tem se dedicado muito a essa obra Né? Tem se dedicado muito a essa obra Tem Aí Ajudado Demás, cara Ela está Empenhada A finalizar essa Essa casinha Esse aqui é o quarto da Dona Socorro É toda rebocadinha, gente Ó Tudo bonitinho Bem bonita mesmo Aqui é o quarto da Dona Socorro Aqui é o banheiro Né? Que vai Essa semana provavelmente coloca Chegou aquela janelinha também A Celis Através da Celis Lene E sua família Marca Aurélio Né? A Alice A portuguesa E a A esposa de Marca A Aurélio Né? Por isso que está A obra está desse jeito Nós somos belga Né? São os belga Obrigado A Bélgica Né? Tem Se esforçado aí Né? Aqui é o banheiro Está bem limpinho A Deta está cuidando da sua casa Cheguei aqui A Deta estava fazendo o que? Estava cochilando ali na cadeira Vai com calor danado Né? A sentadinha ali E feliz com a casinha dela Aqui é o quarto da Deta Aqui gente Olha o piso ali Aqui o A Pia Que a Nossa amiga Ali de Sergipe Adriana Mandou Né? E Aqui ó Linda Linda O quarto todo preparadinho Né? Bem feitinho Né? Olha lá Os detalhe Né? Os detalhe Tudo Né? Dias contato Para A Deta Aí E mudar Gente Aqui Eu pensava que Nós ia ficar Com esses três Cômodos Rebocado Né? E Aí a Césis Lênis Fazendo um grande esforço Gente Né? A casa rebocada Todinha Gente Ó Né? Apesar da gente Estar tendo alguma dificuldade A realidade é essa Viu? A gente tem alguma dificuldade Porque É Fica pesado Para uma pessoa Né? A Césis Lênis E Muitas das vezes Precisamos De ajuda De todos E Às vezes É Fica difícil Né? A gente precisa De ajuda De todos E Muitas das vezes É o que Às vezes Atrapalha Gente Eu tenho que ser sincero Viu? Com todos vocês Que nos acompanham Né? Todos tem que estar envolvidos Quando chega no fim da obra Vai começar as dificuldades E a gente Pede sempre União de todos Que venha nos ajudar Né? Que venha nos ajudar Venha nos ajudar Porque É uma obra importante Aqui A janela Gente Que coisa linda E aí A Deada Vai ficar olhando Para a casinha Dela lá Tá vendo aí? Do lado da casa Onde caiu Tá vendo aí A imagem Né? Olha só Gente A janela aqui Bem bonitinha Tudo bonito Perfeito Né? Deta Deta E aí Deta Como é que você tá? Estou feliz Tá feliz Tudo feliz Dona socorro Dê informação pro povo Como é que tá a dona socorro Ela tá bem Com uma saudezinha Tá com a saudezinha Só tá deixada Pra vir pra casa Não pode trazer ela agora, né? Ela quer vir pra cá, né? Quer vir pra cá Que é a bichinha, viu? Né? Você já se imaginou com ela aqui Como é que vai ser? Você já tem uma noção? Como é que vai ser? Você e ela aqui dentro Vai ser bom Vai ser bom Vai Né? Você já é acostumada, né? A cuidar dela É Você já é acostumada já, Deta? E as meninas também ajudam As meninas ajudam, né? É Você tem quantos anos, Deta? Eu Vou fazer 70 Vai fazer 70? É As e dona socorro? Ela tem 83 Ela tem 83 anos, né? 83 83 E Dona socorro anda? Não Ela não anda Dona socorro enxerga? Não Ela não enxerga nada Não enxerga nada, né? Não É bom frisar porque muita gente Acompanha a história e Às vezes perde alguns detalhes da história, né? É Para o pessoal ter ciência que a dona socorro é uma cadeirante Perdeu sua visão Não tem muito tempo não, né, Deta? Está com... Perdeu uns 3 anos Uns 3 anos que ela perdeu sua visão, né? É Então uma cadeirante sem visão, né? É A vez dificulta, né? Até dificulta Né? Dificulta Os cuidados, né? Porque a pessoa cuidar da pessoa cadeirante Além de cadeirante Não conseguir enxergar é bem difícil, né? É É difícil, mas Deus dá a força, né? Deus é Só Deus mesmo para dar a força, né? 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 O que foi feito aqui, Deta, essa semana? O reboco Foi o reboco da casa, né? Foi o reboco da casa Essa paredzinha que você está encostada Acho que falta só ela Rebocada Aquele cantinho ali, né? É Aquele cantinho Aquele cantinho ali E esse reboco Dessa parede aqui, gente Né? O resto da casa está dando rebocada, né? É E também Colocar o piso do banheiro, não é isso? É Isso Né? E aí Está feliz? Estou muito feliz, né? Eita, que bom, né? Que bom Que bom Isso é bom, viu, Deta? É bom Né? É Difícil, viu, Deta? É difícil, mas conseguiu Isso Desceu que não ia conseguir Até eu, Deta Vou dizer Você disse, Deta Deta Muita gente Que liga pra gente Que iria estar no seu lugar Porque Realmente A construção Ela é muito difícil É difícil É difícil Eu sei Que o gasto De ser de linhas E esse Foi muito 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 gasto, né? Porque Não é só O material É mão de obra Que está sendo tudo pago Né? Cara É Realmente É muito caro E a gente É motivo de Alegria Né? A gente tem chegado Até onde chegou Eu Eu Misturo Duraria muitos anos É isso? É É É isso Aí É de bom A condição que eu tinha Era um salário Mas eu nunca tomei Num empréstimo Aí eu não tive salário Para o empréstimo Esse Esse empréstimo Foi para que O Deta? Esse empréstimo Foi porque Eu estava Precisando de umas coisas E fui Obrigada Maravilha Ah tá Porque você sabe Pobre Sempre precisa De alguma coisa Né? Uhum E a Deta Tem empréstimo No cartão da Deta? Não De socorro A de socorro? Tem não Tem não, né? Mas gasta muito Com fralda Com outras coisas Uhum É Viu Deta A gente Deixar As coisas Bem especificadas Eu converso muito Com a Céli Zé E a gente acha Que Ela realmente Tem que gastar Tanto aqui E eu sei Que vai ficar Algumas coisinhas Para fazer Não Mas eu Eu espero Eu gostaria Que ela O que ela fez Já fez Eu não Não imporo mais Porque eu estou vendo Que ela já fez É Não É onde eu quero chegar Né? Nem isso Né? Porque ela A Céli Zé E a família dela São pessoas Maravilhosas 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 E todas as pessoas Que nos assistem Gente Né? É verdade Né? Onde eu quero chegar É porque Muitas das vezes É reflexão Isso serve para Quem assiste É Para a nossa vida Né? Isso é uma reflexão Para a nossa vida Vocês precisavam Vocês precisavam Muito de uma casinha Condição vocês não tinham Tinha não Né? E Deus abençoou Foi Deus abençoou Deus abençoou Aí qual aqui Qual aqui Qual o conselho Do canal Que vocês Prossigam Né? Que vocês Prossigam Né? Que provavelmente O que eu vejo Que vai faltar E a gente Não vai conseguir Fazer E aí Cabe O que? A vocês É se organizarem E Que nem Vai faltar ali Eu conversando Só com o menino Você um pouquinho A gente presta atenção Né? Vai faltar um metro De cano Para a fossa Então Não é caro Aí vocês Têm que se organizar Com a família Ou você mesmo Com a dieta Né? Você mesmo Com a dieta Se organizar Já 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 Em vez de 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 Como é que eu posso dizer Em vez de você É Como é que eu posso dizer Eu tenho que ser bem sensível Nas palavras Em vez de você Comprar Às vezes Em vez de vocês Comprar Algo Não Vamos mudar As palavras É Fazer De certa forma Fazer Tentar fazer Uma economia Zinha Né? Comprar um cano Para fazer a fossa Para terminar De fazer a fossa Né? Que também não está difícil Gente Né? Ter essa sensibilidade Sabe? Não É Vamos aqui De certa forma É Para vocês não parar Não parar com a casinha De vocês Né? Que a gente entende Que deixou pronta E Temos a dificuldade De Mais arrecadação O que a gente conhece Aqui É Como é que funciona Canal Né? Então Já dá Para ir Vocês pensando Na frente Não Vou deixar Esse dinheirinho Para comprar Um metro De Não É uma barra de cano Para a fossa É que para o homem Vai precisar Né? Chamar Chamar a família Também Tem um trator Ali Pedir para cavar A Cavar a fossa Também Fazendo essas coisas Sabe? Você entendeu? Você compreende? Compreende Né? E E assim A gente De certa forma Entra Dá uma Aquela assistência Mas A gente torce Que sempre as famílias Elas pense na frente Né? Que Pense na frente Que Ajeite Vai ajeitando A casinha De vocês Deixando mais Confortável Né? Para vocês Mesmo Então era isso Viu? Né? Depois vocês Já tenta se organizar Também E Porque É E começar a cavar A fossa Porque o banheiro Já está pronto Né? E É um serviço Que eu vejo Que dá para vocês Pedirem Né? Pedirem Para o menino Cavar um buraco Ali Já E fazendo essas coisinhas Sabe? Deta Para ficar bem bonitinha Sabe? Né? Nos ajudar A realidade é essa Nos ajudar também Aí Né? Né Deta? Você concorda? Né? E Eu acredito assim aqui A gente Conseguimos ajudar Um pouquinho vocês Tirando vocês De certa forma É Vamos conseguir tirar vocês Né? Do bolo Porque Não deve ser bom Né Deta? Porque Queira ou não queira Deta É É Fica ruim para você Para a dona Socorro Né? É ter a privacidade E vocês Tira Tanto vocês Tirar a privacidade Da Ali da família Da Cida Quanto Elas Tiram a privacidade De vocês Porque É uma casa Pequena Né? E você Quer ser o cantinho Não é isso Dona Socorro Quer ser o quentinho Não é isso Né? É gratidão Gente Eu estou muito grato A Deus A Deta É muito especial Para o canal A dona Socorro Especial demais Para o canal Né? E Juntos somos mais fortes Gente Né? Eu quero agradecer A todos vocês E até o próximo vídeo Tá bom? Manda um tchauzinho aí Dona Deta O povo Querar para vocês Todos que estão me ajudando E peço a Jesus Que proteja vocês Tudo E então Protegendo Amém Viu?